Todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. Nós somos Paulo e Lucy, dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. E queremos te convidar a fazer parte desta jornada incrível. Juntos exploraremos os lugares mais deslumbrantes e exóticos do nosso planeta. E tu foste escolhido para ser nosso convidado VIP nesta aventura. Não precisa ter um gato igual ao teu. Temos falta de um bocadinho dobro. Vamos ver como é que é. Tipo a de pê. Olha. Capetinha pensadora. Exato. Não era muito par não. Não. O que é que é isto aqui? Fazer qualquer. E tens cabeças. Tens cabeças e tudo também. 7,5€, 8,90€, 6,90€. O que é que é isto dos preços? Galinha, 4,90€. Isto 10,80€. Estas são galinhas que mais nascem. 11, 9,90€. 7,00€. São galinhas tudo do campo, não é? Galinhas do aviário. São do campo essas? É porque é mais caro. Pois. São mais amarelas, não é? Pois. E são mais saborosas. Pois é verdade. Eu gosto de cannabis. Uma loja de cannabis. São mulheres de 8,90€. Tu não podes? Eu sou de mulher de 8,90€. Tu queres uma chupa de cannabis, não é? Eu não. Tenho medo do que é que isto me possa fazer. Sim, vou comprar uma chupa de cannabis. Não, eu vou comprar uma chupa de cannabis. Não, eu vou comprar uma chupa de cannabis. Aqui eu vou comprar uma chupa de cannabis. Não. Aqui eu vou comprar uma chupa de cannabis. Se torna a mostarda. É a mostarda não esta. Vais a ver? Cannabis. Essa é a casa minha beleza. As basílicas. Olha lá as góndulas. E as góndolas. E as góndulas. Olha lá as góndulas. Para aqui. Olha as chuchas. Você é uma chúcha? Não é a chúcha. Você é uma chúcha? A chúcha. Você é feito vidro. Aqui vidro. A chúcha. É um dragão. Seguindo para o chúcha. Teatro de Itália, esta casa é um bocadinho. Vamos para o mercado? Isto é a minha carne, isto é os teus legumes, tu o que é que achas o sabor? Isto é grão. É grão? E o que é que está debaixo? É carne. Também? Acho que é um bocadinho de carne. Com certeza. O que é que será isso? A carne é essa. Isto é o quem? Não sei. Isto é as potadas. Isto é as potadas. Isto é as potadas, não é? Sim. Isto é a brinjela. Brinjela e grão. Brinjela e grão. Brinjela e grão. E este aí? É as almôndegas. Almôndegas de quem? Qualquer coisa? Carne. Está bom ou não? Está bom ou não? Está bom o rosinho. Mas este aqui não é rosto. Não é rosto. Não é rosto. Não há pena? Está bom. Queres dividir ou não há pena? Está bom. Estes comendo. Podes provar do meu, provas do teu. Sim. Peço a usar o que estás a gostar do meu. Este aí é bom. Isto é bom. Então vai um tanto para cada um. Provamos tudo, vai cada um com metade. E foi este restaurante que nós fomos, que se chama-se Orient Experience. Orient Experience. E aí que, vamos lá ver. Primeiro foi 12. 12 e 12 são 24. 24, sim. Cobriram 2. 2? São 26. Depois, 3 Coca-Cola, são 9. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Foi? Isso foi. agora Vamos lá, vamos lá ver. Anda-te lá, uma mochila. Uma mochila para ir para ele levar. Não, é bonito. Puxa, está uma porra. Estava aqui, se cobrasse de partir no fim. A mochila já tinha mais. Fia que fica coisa. Agora eu custo uma bola. Acho que é mais tarde. Dois e vinte. Tiramisu quatro ervas. Acho que isso fica lá de cima. Crepes, top. É aquilo ali de cima. Os lados, está ali. Uma pala. Duas palas e três palas. Dois e meio. Lá era dois, não era? Mas era dois e meio. Já não me lembro. Era dois, acho. Então deixa, vamos lá. É para onde? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o outro dia. Aqui está. Que são diventas todas as estima. A minha barriga é muito quente. A minha barriga é muito quente. Estão da parte da bolsão. Acho que foi uma comida que até colheu bem. O famoso canal do Carnaval de Veneza. Muito lindo. Santo António talvez. Talvez seja Santo António. Consegue ver? Bem engraçada. Aqui no meio de nada quase. Uma capelazita. A Lúcia já vai dar o fundo. Vamos apanhá-la. Bonitas paisagens, não é? Aqui é bonita. O espelho d'água quando faz com o caso de sol a correr fica engraçado. Não. Não. Estão. Estão carregando alguma coisa a isso. Isto é comerciante isto. Isto aqui a Veneza é uma cidade de comércio. Outro poço. Outro poço. Absorbe-a-gua. Estão carregando-a-gua. Estão carregando-a-gua. Estão carregando-a. Estão carregando-a-gua. Agora estamos deixados. Agora estamos voltados para casa. Não, volta-se. Mas agora o pior é que é depois voltar. A bateria tem bastante. A máquina dá para filmar ainda um coitado de horas. Não, volta-se. Não, volta-se. Aí tem que se pagar, não é? Vai. Não, volta-se. Mas também pagar para esta igreja. Pagar para esta igreja é muito mais feia que as outras. A outra é mais bonita. A outra é muito mais bonita e não se pagava. Esta aqui é que se pagava, olha lá. Deve ser contribuição e tenho que querer dinheiro. Espera aí igreja. Está bem? É bonita, não é? Mas por fora... É alta. É alta por fora e é bonita. É alta por fora e é bonita. Agora ficava aqui ao sol e tu ias lá e voltavas. Está bem? Estão a ficar aí? Não! Pode ficar aí que eu vou te buscar, depois já volto aqui. Não, nunca mais vou aparecer daqui. Mete-es tu! Mete-es tu para perderes aqui o teu! Tem gradalhão! Vamos lá passar esta ponte? Vamoslim, vamos lá fazer ponte. Marcos. Vamos lá! Aberла expected de ir para agravir đây o que é. Enquanto isso goes. Muitos meses foram… Aquilo para agovir! Vamos lá. V 아니에요! Celo que eu achoossa! Permanecerais em nós já. § дан floating face tellers elas estão em uma triga e tal.. Vou falar dela. Mas estás tirado de ir para fazer fotografia, não? Dá. 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 O Inés é cinco euros, a dizer Venezuela. Veneza. Veneza, é isso. É. Estão rontos aí demais. Carta-cortas. O Pinóquio. Pinóquio. Olha, veja o meu ambiente. Não, não tem o preço nas coisas. Estão em cima das práticas. Não tem o preço, mas... Quer saber o quê? Não quer saber nada. Queria ver ele. Pronto. Base de goadinho. Tomate. Tomate. Já que era goi, já é barato. Dois euros, uma bola. Dois euros, uma bola? Sim. Duas bolas, três euros. Queres o quê? Duas bolas? Sim. Duas bolas cada um? Sim. Duas bolas. Delataria artesiana. Para agora, faças tu. Sim. Tu? Pronto. Pode. Eu quero uma do limão e uma da amarela. Gija, agora é para onde? Putaz, eu que tu gostas? É o menta. Se é menta ou é o pitacho? Menta esse cheiro. A menta. E aqui é na castilha. Bom jornal, como é que é? Eu quero limão e amarela. Tu gostas de amarela e limone. Cono? Cono? Cono. Outra de menta e nociolosa. 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 Grazie. 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 Ok. 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 Thank you. Grazie. 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 E neste calor todo, que tal um geladinho aqui em Veneza, é bom, e Lucília, só estou a olhar para o meu gelado, acho que é tomar uma trinca, não comes o meu gelado, este é meu, este é meu, não comes não. Eu e o Jonathan, não são habituados aos turistas, dai, sentem-me, sentem-me, sentem-me. Bem-vindo a Almas Adventure, e desta vez estamos para Veneza, eu e o nosso animal de esquivação, não gosta de mim. Não, estamos aqui, Veneza, estamos ali. E aqui em Veneza, esta é a estrada, estão a ver, a estrada que é o Rio, a estrada é o Rio, aqui não se vê nem um carro, nem uma bicicleta, nem uma trotinete, nada, nem uma pedaleira sequer, é tudo só barcos. Isto é a autoestrada, estão a ver, esta aqui é a maior autoestrada aqui em Veneza, é barcos para cima, barcos para baixo, é só para isto, é o pessoal a ver ali da rodoviária e dos comboios daquele lado ali, isto é que é a autoestrada, a autoestrada marítima, estou a ver, não faz nenhum medo como são, vai nascer a pé. Estas tábuas é para fazer o primeiro e segundo piso, estão a ver, aqui estas vigas madeira, como é que isto se chama, sabas, sabes, os barrotos, estão a ver, é aqui, estes barrotos de madeira, ou seja, isto aqui é o resto lá em baixo, ali é o primeiro piso, depois há-te estes barrotes de madeira, é aí? Tem aqui o barrot madeira. É aí? I amuz einen fletor, esfungiê-la Hi, itsé. ! Obrigado. 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 É uma vez. Estes senhores são os transportadores. Transportadores. Serviço, hotel, taxi. Queres levar coisas, eles levam-te. É o trabalho deles a meia-messe. É levar coisas de um lado para o outro. mas de que leva uma bela carrada este aqui tem o serviço dele, leva porque sempre ganha uma coisa leva oito horas dentro de uma coisa quente a trabalhar, é o meu serviço tu não levas oito horas no computador e sentado, é o teu serviço mas não estava a pedir como os outros, outros com o que me a acaparam podiam fazer a mesma coisa e estou a pedir pelo menos estava a fazer por a vida já para aqui há umas adventures por Veneza, Itália e está frio e está frio mas há bocadinho não estava é muito mais é muito mais o que está fazendo é muito mais não sabe o que é que é barquinhos aqui no chão e aí Olha lá os povos, os povos não são assim, mas pronto, pode ser uma puta. Olha lá os aquários, está muito em giro, olha lá as toneladas de poucos aqui d'água. Estás bonita, só que você é caríssima. Para aqui. Uma máquina de tabaco. Olha, 5,30. Vai lá em mais. É barato este. Volta para trás. Como é que se volta? Caraca de lado. Esquerda. Aqui? Sim. Uma máquina de tabaco, não. É diferente. Olha, este é daquelas merdas. Olha, nem queria deste. Olha, este é da erva. Não, não é deste. É este. Este está barato. Olha, onde é que está o marbouro? Se aqui há, o marbouro é este. Só porque deixa lá neste. É mais barato que lá. Vai agora 5,20. Muito mais. Agora deixa lá ver. Aqui este das máquinas. É uma falta de fuma. Qual é o que é? Nunca sei. Não percebo nada disso. Ela até, eles fumam aquela que tem o... Não sei. Favor a menta. Menta? Sim. Onde é que diz menta? Nunca sei. Não sei. Isto tem números? Vamos lá. Vamos a uma calha. Ver este aqui. Este está caro. Este aqui é mais caro cá. Deixa lá ver este. Mais caro. Onde estás a ver? Estes são baratos. E aqui pôs... E não vai ver o cabelo. O cabelo está mais barato. Lá já são seis e tal. E aqui pôs lês o teu documento de identificação. Para ver se és maiores de idade, sim. Ah é? Mas depois onde é que estás? Ai tabaco já é. Sim. É para ver se tu és maior de idade ou não. Mas tem que ver se tu... O som não pôs de ver, senão não não. Pois. Sim, é isso. Isto aqui é para quem? Aí é para ler. Se já vai comparar com o teu bilhete de idade para ver se tu és a pessoa certa do bilhete de idade. É. Pois. Se tu és empestado ou roubavas um milhete de idade e usavas. Assim vou-te ler também o dedo. E dá para pôr moedas e dá para pôr notas. Pôr moedas e notas. Máquina de tabaco. Sim, sim, sim. Para... Lá também. Para o cartão. Para não aprestes. Para as bombas de gasolina, pessoal. Pôr-mas de boquinhas. Mas aqui pode usar é livre. Casa de banho. Um eiro e meio. Um eiro e meio para pagar a casa de banho. Das 9h30 às 19h30. Um eiro e meio. Temos ali. Desaviso pago. Como é óbvio. Desaviso pago. Como é óbvio. Vamos fazer uma corrida até a casa e ver quem ganha. A Lúcia vai à frente. Nem se quer dizer nada. Vai vai ajudando a festa. Aqui para a Veneza. Nunca vi uma portuguesa correr tanto para sem a Veneza. A Veneza. Tem uma portuguesa de banho. Aflita para ir ao WC. À casinha de banho onde faz o 4. O 2. O 2. Não é que não é o 4. O 2. E nós já juntámos aqui a nossa caminha. Como estão a ver. Não aguentámos e tivemos que fazer de duas camas. Fizemos só uma. E assim que fizerem uma caminha de casal. Hã? O que é que acham? Temos aqui uma bocheazita. Já que a unha também não dá para tudo. Isto do ar condicionado não funciona. O ar condicionado não sei porquê. Mas devem tê-lo desligado. Agora veem aqui os coordenados. O que é que se vê lá de fora? Isto lá de fora é a nossa vista. Mas o quarto não é frio assim. Também não é frio o quarto. Estão a ver? É a nossa vista. Para um lado e depois para o outro. E temos a mareta a vazar. Vai, vai, agora veem. Cala-te, cala-te. Não faz mal. Vai, vai, vai. Deixa que vai para mim. Ligais. Não tenho. E aí, tais. E aí, tais. 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 Vamos lá. 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 E este barco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.